Cara, é isso mesmo que você viu no título e corre, tá bom? Eu não sei quanto tempo isso vai ficar no ar, tá bom? Esse código, porque a galera pode simplesmente espirar o código, porque muita gente vai pegar, tá bom? Calma que eu não vou estar enrolando aqui não, não vou ficar enrolando no vídeo, mas pra quem não sabe o que eu tô falando, é dessa camisa Santander. Pra vocês terem noção, essa camisa é tão rara e tão antiga, ela veio na época do Free Fire, quando ainda nem existia muita parceria dentro do jogo. Então, a camisa, você tem a noção, no nível de raro que a camisa é tão grande, porque só quem criava conta, né, na Santander, assim, no banco e tals, você criava conta e você ganhava camisa. Então, muita gente não dava pra pegar na época, porque era menor de idade. E eu tentei pegar a camisa, dá pra você ver que a camisa combina com a calça angelical vermelha, que eu tô usando no vídeo. Então, só quis falar isso no começo, resumidamente, porque tem muita gente que não sabe a noção do quanto é bom o codiguinho, né, porque tem gente que vai falar, ah, mano, é um codiguinho qualquer, mano, não vou pegar não, obrigado, eu só vou deixar na conta. Mas não, é um codiguinho raro, como se fosse, assim, em nível do primeiro passo, sabe? É tão bom assim. E, olha, eu vou deixar o código passar na tela e vou resgatar aqui com vocês. E antes de eu resgatar, eu quero falar uma coisa muito importante, presta bem atenção todo mundo aqui, tá bom? Porque realmente é importante. Hoje, quando eu acordei de manhã, eu fui resgatar o codiguinho, e o site tava muito bugado, porque eu tô vendo que a galera tá indo resgatar. Então, o site tá muito bugado. Então, se tu for entrar no site e dar erro, fica assistindo, tá bom? Porque uma hora vai dar certo, tá? Eu vou falar isso porque vai ter muita gente comentando isso aqui. O site tá dando uma travada. E relaxa, que eu vou deixar na descrição aqui o site, tá? Então, quando você resgatar o codiguinho e for lá pegar lá no site e dar erro, alguma coisa assim, você fala, Carlos, eu não tô conseguindo resgatar esse codiguinho, eu não consegui pegar camisa rara, é porque tá dando um erro, muita gente tá tentando ao mesmo tempo. E lembrando que foi no começo, eu não sei até quando o codiguinho vai, até quando vai inspirar, tá bom? Então, pra você que dá erro, relaxa, fica tentando várias vezes, igual eu tentei. E deu certo. Olha, eu tô aqui na tela do... Onde resgata o codiguinho. Pra você que não sabe onde resgata, mano, fica tranquilo que tá aqui na descrição, tá bom? Mas, calma, tá? Que pra você não se confundir de jeito nenhum, tá? Olha, eu coloquei aqui agora, pra você bem prestar atenção. É Santa XFFXBKQ. É, tá passando na tela. Eu não vou ficar soletrando que é uma coisa chata. E, lembrando, se dá erro pra vocês, é porque você não tá colocando do jeito certo. Eu fiz dois testes aqui no meu vídeo pra mostrar pra vocês que tem que dar espaço, tá bom, galera? Já deu erro, é bom que eu mostro pra vocês. Primeiro, eu coloquei direto. Dá pra você ver que deu erro, porque eu não coloquei com espaço. Presta atenção, se dá erro assim é porque você tá colocando errado. Não é porque o código expirou, não. Bom, o jeito certo de você colocar é desse jeito que eu tô mostrando agora. Coloca separado, quatro em quatro letras. Você coloca as quatro letras primeiro, tudo maiúscula, depois dá espaço, coloca as quatro. Assim, do jeito que eu coloquei agora, não vai dar nenhum problema, tá bom? Por isso que é bom você assistir o vídeo, porque você vai lá, resgata, não consegue resgatar e fica reclamando, achando que o código deu inválido ou alguma coisa assim. Não, tá bom? Então, né? É bom assistir com calma, relaxado, ver como resgata, né? Porque resgatar é uma coisa rara, né? Que é muito importante isso, resgatar. Do que só, sei lá, mano, só vir na descrição, pegar o código, tentar lá todo errado assim e não conseguir pegar. Então, preste bem atenção do jeito que eu fiz, tá bom? Se for preciso, volta aqui no vídeo, tá bom? Repete do jeito que eu coloquei. Eu sei que nem todo mundo é iniciante assim, mas por incrível que pareça, de primeira que eu gravei, pegando um código e resgatando, eu errei porque eu esqueço. Não é todo dia que a gente resgata um código. Então, dá erro, tá bom? Ah, e sim, inspirar o código, presta bem atenção. Se você for lá no site, estiver dando um erro, não tá pegando mais, é porque a Garena simplesmente errou, tá? Porque ela inspirou. Ela liberou agora, ela não publicou nada, sabe? Só, mano, tipo, toma o código, alguém espalhou e tá. Tá tudo bem, resgate e é isso. Então, tenta lá bonitinho, do jeito que eu expliquei pra vocês, que é muito importante. E volta aqui e comenta se deu certo, tá bom? Mas, claro, que o vídeo não é só sobre codiguinho, pra quem tava com saudade de mim. Mano, vocês têm noção do que tá acontecendo aqui? Porque essa camisa é tão rara, igual da A50, A80, que a Garena trouxe há muito tempo atrás. Eu também fiz um vídeo, e aquela camisa, que ela fez parceria também com a Samsung, é tão rara quanto essa camisa. E ela deu simplesmente de graça. Nossa, agora as pessoas que fez parceria pra pegar a camisa, vai ficar muito braba. Mas, enfim, claro que o vídeo não é só sobre isso. Eu não vou passar, nossa, tudo isso falando só disso. Não, calma, relaxa, eu vou fazer o vídeo pra ficar legal, tá? Muita gente tava perguntando, cadê os vídeos, né? Que já faz duas semanas, eu tava falando, cara, cadê o vídeo que tava acontecendo? Mas, eu tô focando mais em shorts e postar vídeo em outra plataforma também. E uma coisa bem importante aqui que eu vi dentro do jogo, é que já atualizou o passe, a skin é muito linda, lendária, mas você pode ver que a skin é bonita, porém, ela só é bonita quando você atualiza ela. Dá pra você ver que a skin normal, quando você compra de 250, não é tão boa. E a Garena já deixa chamativo ali, pra quem quiser, mano, já comprar, achando que vai ser daquele jeito, mas não vai ser não. Então, e eu dei uma pesquisada aqui pra trazer vídeo pra vocês, porque, pra quem sabe, faz tempo mesmo que a Garena não traz com passe com desconto, porque não é mais passe de elite, é passe buia. E ela não traz mais em loja misteriosa, loja com desconto. Muita gente achou estranho, se você não achou estranho, você tá achando estranho agora. Mas uma coisa bem importante que vocês não sabiam, é que o passe já tá vindo com desconto, porque é 250 diamante, é muito mais barato. Claro que tem um de 650 ali, pra quem quer ficar um pouco mais gemado, e pegar as skins e abrir as caixas, pra pegar a skin lendária que eu falei que é bonitinha, como vocês sabem. É pague menos, fica com a skin mais feinha ali, entre aspas, que vem umas bonitas, pague mais, pega a skin lendária. Tinha que ser desse jeito, e ficou bem mais caro que o passe de elite. Mas, pra quem ficava perguntando, cadê o passe com desconto, o que que tá acontecendo, só passe buia, tá aí, pra quem tinha esquecido sobre isso, tá bom? Então, se você pegar 250, pra que o perfil ficar bonitinho, fique à vontade, senão vai se arrepender. E claro, em questão de jogabilidade, eu vejo muita gente tá postando vídeo, muita gente também querendo saber, mas agora de sensibilidade, porque antes nas antigas, eu sei, eu gravo vídeo há muito tempo, eu sempre passava a dica, mas com o tempo pra cá, esses tempos, a galera não tava querendo mais saber de sense, de jogabilidade, tinha praticamente esquecido, só que agora o cenário praticamente deu uma subida muito assim, e agora ela tá muito procurando, sabe? Galera, tá tipo, mano, cadê a sense? Eu quero sense, quero ficar bom novamente, ou parar de jogar, ou fez alguma coisa. Dá pra você ver que, eu só iniciei uma partida aqui pra explicar pra vocês como eu sempre faço aquele vídeo gostosinho de assistir. Porém, jogando, eu sempre tive sense, tá? Você vê meus vídeos que eu gravava a sala, muita sense, muita gente perguntava hoje, com acessibilidade, tem gente que paga, galera, tem gente que paga pra, sei lá, manter uma sense só pra uma dica, assim, sabe? Não tô falando que não é importante, sabe? A dica que tem dentro, mas tem gente que paga pra sensibilidade, você tá vendo o quão valioso é dentro do jogo isso? E pra vocês que gostam de sense, eu vou dar uma, pra quem me assiste até aqui, vou dar uma explicada aqui, vou passar minha sense aqui no final, porque eu sei que tem gente que ama meus vídeos, assiste até o final, e eu sou muito grato por isso, tá? Eu amo você que tá me ouvindo até aqui, sério. Se eu puder te dar um beijo na boca. Na boca não, hein? Mas enfim, ó, minha sensibilidade passando na tela, tá bom? Dentro do jogo, é bem importante você ver isso. E o HUD também, tá? Faz muito tempo que eu não trago o HUD aqui pra vocês, não trago nada de sensibilidade, e eu vou deixar bem camuflado aqui no finalzinho, como recompensa pra quem me assiste até o final. Porque vai valer muito a pena, você gosta do meu vídeo, eu gosto de ajudar você, então, olha, dá uma olhada aí na sense, dá uma olhada aí na tela, tá bom? Porque vai ajudar muito, pega a dica, muita gente compra a sense, muita gente procura a sense, e se você quiser mais avançado, dentro do celular, qualquer seu celular, pode ser que eu faça um vídeo depois, explicando, né, que só tem Android e iOS, o computador, aí eu já não manjo computador, mas Android e iOS, eu já dou uma manjada, que eu tenho os dois pra jogar. E aí